Olá meus amores, minhas amoras, vamos para mais uma aula de atualidades e essa aula aqui ela deve ser aquela aula que você vai levar com você o tempo todo porque ela é a base para qualquer argumentação na sua redação, ela faz toda a base da discussão das ciências humanas então se liga nessa aula, guarda essa aula, coloca vários coraçõezinhos no seu caderno, nas suas anotações, faça papéis no seu quarto escreva a globalização e as suas características porque meu querido, minha querida, isso vai aparecer na sua prova e você não pode nem pensar duas vezes na hora de responder, isso tem que estar dentro de você, isso tem que estar claro para você e por esse motivo, quando nós discutimos os demais temas de atualidades, vocês precisam saber que esses temas de atualidades fazem parte de um contexto de globalização, é por isso que eu estou falando para você que é tão importante é porque tudo que nós discutimos hoje está baseado nisso aqui, é reflexo da globalização bom, mas se eu pudesse trocar o termo globalização por qualquer outra palavra, qual palavra eu utilizaria e guarda a palavra que eu vou te dizer porque ela vai te dar uma noção de tudo que eu vou dizer agora a palavra para substituir é fluidez, nós vivemos num mundo fluido, lembra lá do Bauman, do Zygmunt Bauman aquele sociólogo polonês que fala que as relações que nós temos na atualidade são relações líquidas então, líquido, fluidez, tudo acontece muito rápido você abriu, fechou o olho, já aconteceu alguma coisa então nós estamos falando de um mundo com velocidade, com fluidez e quando eu uso o termo fluidez, eu falo sobre todos os aspectos da nossa vida eu falo sobre tudo que acontece no nosso cotidiano, está cerceado, está embasado pela globalização, por essa fluidez das relações e elas vão, então, aparecer, por exemplo, não somente na economia quando nós lembramos de globalização, normalmente quando fala-se sobre globalização a ênfase dada é sobre o aspecto econômico mas você tem que lembrar que não, que o nosso mundo hoje é um mundo interligado em redes nós estamos cada vez mais conectados e se estamos conectados, tudo que faz a nossa vida, que compõe a nossa vida está interligado, está em rede então eu até coloquei aqui para vocês, tudo ocorre em escala global é por esse motivo que nós utilizamos o termo globalização porque a escala é global pensa lá no seu avô, pensa no seu bisavô que as coisas aconteciam muito mais lentamente a informação demorava muito tempo demorava-se muito para chegar de um lugar ao outro então o tempo era mais devagar ele ia de forma mais lenta a sensação da passagem do tempo era mais demorada agora não, agora é tudo muito acelerado e essa aceleração é porque o mundo está globalizado e essa fluidez, ela vai atingir, como eu falei para você todos os aspectos da sua vida você imagina que a cultura e a arte são elementos que caracterizam normalmente populações alguns grupos, regionalidades mas na atualidade você ouve banda coreana, meu amor banda coreana no Brasil quando que há 30 anos isso seria possível? isso não era possível só é possível hoje você conhecer os nomes saber da vida saber quais são as suas principais da sua banda, quais são os seus principais gostos o que eles usam no cabelo qual é a maquiagem que passa na cara gente, que coisa mais maluca até há pouco tempo atrás ouvia-se sim, já tinha globalização pensando nas bandas da Inglaterra nas bandas dos Estados Unidos mas o mundo oriental e o mundo ocidental eles estavam distantes e hoje eles estão mais próximos isso por conta da globalização então a cultura e a arte elas circulam de forma mais fluida elas chegam de forma fluida na sua casa elas chegam para você além disso a tal da comunicação não sei vocês mas eu tenho amigos no mundo todo claro que a gente tem que aprender um pouco com o professor de geografia sobre fuso horário para você não chamar o seu amigo em horário inapropriado mas a comunicação hoje ela é tão fluida ela é tão rápida que ela permite com que a gente entre em contato com todos os cantos do mundo com pessoas de todos os lugares do mundo você vai viajar você reserva absolutamente tudo pela internet você vai reservar hotel você reserva carro você reserva um show você faz tudo pela internet por conta da comunicação fluida que existe em função da internet que é a grande característica da terceira revolução industrial essa revolução técnico-científica que deu a base para esta evolução para essa revolução que desencadeou o processo de globalização a economia também diretamente afetada com a globalização as bolsas de valores claro que bolsa de valores já é uma coisa muito antiga ela surgiu lá na Holanda nos anos 1300 e alguma coisa mas na atualidade essa economia ela ainda é muito mais rápida em função dessa comunicação que atua na economia e nós temos blocos econômicos nós temos as transações feitas por bitcoins nós temos as transações feitas por cartão de crédito poucas pessoas na atualidade andam com dinheiro na carteira não é mais necessário o seu cartão de crédito é dinheiro o bitcoin é dinheiro e isso é sensacional também nós temos aqui a política na atualidade em função da globalização problemas globais tem que ser tratados de forma global por exemplo questões de meio ambiente questões de refugiados questões de terrorismo esses pontos eles não pertencem apenas a um país o problema do terrorismo não pertence apenas a França aos Estados Unidos o problema de refugiados não pertence apenas a Alemanha e a Dinamarca e o Brasil o problema o problema de clima as alterações climáticas não alteram apenas a Flórida nos Estados Unidos ou os países escandinavos não nós estamos falando de coisas que afetam no mundo todo por esse motivo a globalização também ela vai atingir os aspectos políticos quando os governos precisam sentar e tomar decisões globais ainda nós temos aqui então um cenário fluido portanto em todos os aspectos essa fluidez foi viabilizada pela evolução dos transportes e a evolução da comunicação quando eu falo em transportes veja estou falando da logística se no mundo global tudo acontece muito rápido a informação chega muito rápida e a compra é possível fazer de forma rápida você compra pelo e-commerce por exemplo eu compro muita coisa pela internet quanto você compra pela internet você assiste aulas pela internet você está vendo que loucura isso quando que no passado se imaginaria o professor dentro do seu quarto dentro da sua sala de estudos conversando com você por uma câmera por um computador ou pelo smartphone isso é possível graças a esse cenário aqui agora quando eu compro por exemplo algo físico um livro por exemplo um CD enfim porque tem gente ainda que gosta de ter esses produtos de forma física eu preciso eu quero o que? eu quero que ele chegue rápido na minha casa e diante disso hoje o transporte ele é cada vez mais os governos eles dão prioridade a esses transportes justamente para fazer o comércio fluir tanto é que a Amazon por exemplo faz entrega de drones drones você já pensou? você vai lá entra na Amazon compra um seu livro e logo na sequência alguns minutos depois aparece um drone na porta da sua casa lhe entregando o livro é essa revolução da comunicação no transporte possibilitada pela globalização também a comunicação ela não é somente faz parte não faz somente parte das redes sociais do whatsapp ou das aulas online eu falo também sobre transações financeiras eles tiveram que melhorar a comunicação para o cartão de crédito ter sinal aquela maquininha ter sinal eficaz para você fazer as suas compras pagar as suas compras com o cartão de crédito também evoluiu o e-commerce muitas empresas estão trabalhando muito mais com o seu site com as vendas online do que a loja física isso é o reflexo dessa globalização também a exclusão digital que faz parte daqueles aspectos negativos tudo que eu falei para vocês muito bom muito legal tudo a fluidez muito gostoso mas a exclusão digital é uma realidade porque a desigualdade social que é uma realidade desde quando existem seres humanos na terra agora nós estamos falando de uma exclusão que ela não é apenas financeira ela é digital ou seja o indivíduo que não tem um smartphone o indivíduo que não tem acesso à internet ele não consegue fazer quase nada porque tudo é feito por lá preenchimento de formulários solicitação de alguma coisa de um visto de alguma coisa não consegue fazer sem internet tudo está interligado então quem não tem acesso à internet quem não tem um computador essa pessoa ela está excluída não somente economicamente ela não somente socialmente mas digitalmente é um outro universo da qual essa também ela pertence ao grupo dos excluídos também essa comunicação fortaleceu o crime organizado não são somente pessoas do bem pessoas que estão propagando educação propagando ideias novas compartilhando conhecimento eu estou falando do crime organizado que em função dessa facilidade da comunicação também conseguiu se organizar de maneira ainda melhor com a comunicação e as suas interligações pelo mundo inteiro bom agora o resultado disso aqui é um maior contato com outras culturas é uma consequência um resultado né maior contato com as outras culturas e aí pergunto pra você isso é positivo ou isso é negativo calma porque o mundo que a gente está vivendo é um mundo muito doido é um mundo que a cultura ela está fluida mas nem todo mundo aceita a cultura do outro e quando nós falamos em mundo nós temos que entender que existe uma grande diversidade e essa diversidade não é aceita por todos né nós temos portanto o choque de culturas ainda mais quando nós falamos por exemplo do choque de civilizações do mundo ocidental o mundo oriental o mundo árabe né o mundo muçulmano como o mundo ocidental nós temos aqui uma série de fatores que faz com que um grupo não aceite a diversidade não aceite a cultura do outro e portanto acabam gerando situações de né de esgotamento das relações que as pessoas não se aceitam né e acaba gerando o que? xenofobia xenofobia é um termo que se utiliza para a aversão ao estrangeiro não é um fenômeno recente a xenofobia já existia entre os gregos mas na atualidade em função da globalização esse elemento foi fortalecido esse sentimento ele foi fortalecido por quê? porque está entrando em contato com culturas diferentes da sua a intolerância acaba aparecendo de forma mais evidente dentro deste cenário também a islamofobia como eu falei para vocês do choque das civilizações e ainda o medo do terrorismo que é muito marcado que foi muito marcado especialmente após o 11 de setembro de 2001 quando teve lá o atentado as torres gêmeas e nós tivemos então uma guerra declarada ao terror né esse terror não é algo físico eu não pego o terror e prendo ele numa prisão o terror ele é algo que acaba estando presente na sociedade constantemente né porque nós vivemos nesse mundo que o terrorismo o medoterrorismo faz parte das relações bom quais são os principais agentes para que todo esse cenário que eu falei para vocês acontecesse então presta atenção aqui que as grandes mocinhas da globalização são as empresas transnacionais você deve estar usando um tênis que não foi fabricado no Brasil talvez uma camiseta de uma marca fora que não é brasileira o carro do seu pai foi desenhado por um engenheiro de outro país talvez só montado aqui no Brasil não foi construído nós não temos empresas brasileiras de produção de carros nós bebemos muitas vezes bebidas que são de fora que não são produzidas no Brasil ou seja nós ouvimos bandas ou assistimos filmes que não são produzidas no Brasil e tudo isso é produzido por empresas transnacionais essas empresas transnacionais então são as grandes mocinhas que na atualidade conversam com os estados para ter cada vez mais vantagens para atuar em determinados estados bom também a ONU é um agente por que a ONU eu coloquei a ONU aqui para você porque nós estamos falando de problemas globais nós estamos falando dos vários aspectos da vida global então se eu falo de fome se eu falo de refugiados se eu falo de saúde se eu falo de transporte se eu falo de água se eu falo de guerras eu tenho que falar do que? eu tenho que discutir isso globalmente e o órgão criado para isso é a ONU a ONU e os seus vários braços a Organização Mundial do Comércio a Organização Mundial da Saúde a FAO a Acnur enfim cada um dos braços da ONU para trabalhar com os problemas específicos globais também a população cada vez mais se deslocando cada vez mais consumindo também é um agente dessa globalização por exemplo quando fala-se sobre gripe lembra da época da gripe suína gripe aviária HUN1 essas coisas assim bom a grande discussão era o que? a circulação das pessoas no globo ela é tão intensa ela é tão fluida que é rapidamente você consegue disseminar uma doença para o mundo inteiro visto que nós estamos em constante circulação também os estados que acabam fazendo esta gerência do comércio fazendo por exemplo instituindo blocos econômicos quando nós fazemos isso ou até equilibrando moedas nós estamos falando dessa conversa que existe entre os estados as empresas transnacionais e uma forma de entrar no mercado fortalecer-se no mercado por meio da existência dos blocos econômicos na qual o Brasil pertence ao Mercosul Mercosul composto então pelo Brasil Argentina Paraguai Uruguai como os membros fundadores a Venezuela que entrou em 2012 e está suspensa por enquanto por não respeitar a ordem democrática e a Bolívia está em processo de entrada no nosso bloco econômico mas agora neste momento nós temos Brasil Argentina Paraguai e Uruguai que formam então o Mercosul que é um bloco econômico perfeito também quem facilita isso aqui você tem que saber dos movimentos e das datas eu estou falando do que? do neoliberalismo nós tivemos lá no século XIX o liberalismo Adam Smith a mão invisível do mercado procura e oferta lei da oferta e da procura enfim do Adam Smith e depois depois da quebra da bolsa de valores de 29 eles falaram poxa não dá pra deixar na mão do mercado porque olha só o que acontece daí nós tivemos uma nova filosofia que foi a ideia do economista Keynes quando ele falou então olha o Estado tem que promover o trabalho o Estado tem que cuidar da economia o Estado que tem que cuidar do mercado nós chegamos na fase então do Estado de bem-estar social promovido pelo Keynesianismo que na década de 80 começou a entrar em decadência na verdade já no final da década de 70 e na década de 80 dois personagens importantes que é a Margaret Thatcher a primeira ministra da Inglaterra mais o Ronald Reagan que era o presidente dos Estados Unidos e encabeçaram esse novo movimento que é o neoliberalismo o que vem a ser esse neoliberalismo é o Estado ele já não promove o emprego o Estado não é dono da empresa o Estado ele é um regulador da economia quando ele mexe com o câmbio essas coisas assim ele fica fiscalizando as empresas tem que fiscalizar mas ele não altera o mercado ele não é o dono das empresas esse é o Estado neoliberal e quando eu inseri a ideia neoliberal que aqui no Brasil foi inserida pelo presidente Fernando Collor de Mello nós temos algumas consequências que ocorreram na sequência como recentemente a flexibilização das leis trabalhistas e também aqui a abertura de fronteiras cada vez mais olha lá os blocos econômicos tendo que ser aquele promotor da abertura de fronteiras para que as empresas transnacionais possam atuar de maneira mais fluida e ainda também a formação de oligopólios ou seja empresas que controlam o mercado e controlam a oferta e a procura controlam os preços ou seja elas são donas de um ramo do mercado e da economia global entendido isso bom agora você está pronto para desenvolver um raciocínio sobre os demais trabalhos sobre os demais temas de atualidades qualquer redação que trabalhe sobre atualidades que trabalhe com o assunto que seja economia que seja arte que seja política comunicação você deve falar que nós estamos falando de um contexto global e esse contexto global vai fazer a regência das ações dos políticos da economia do cotidiano entendido? então agora eu dou um espacinho para você fazer um print desta tela bons estudos e até a próxima aula e até a próxima aula e até a próxima aula